Quinta-feira, 4 de maio, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a contrarreforma da Previdência proposta pelo governo Temer. A matéria ainda será levada ao plenário da Câmara e ao Senado. Mas os antecedentes da votação de ontem nos ajudam a abordar algo pouquíssimo examinado no Brasil, inclusive pelos partidos de esquerda. A velha democracia está moribunda, seu mecanismo essencial, o sistema de representação converteu-se numa farsa. Os supostos representantes do povo são hoje uma casta política que não presta contas à sociedade e vive de favores do grande poder econômico, com a providencial cumplicidade da mídia. No programa anterior dessa série, debatemos a democracia direta, prevista como um princípio na Constituição de 88, mas sabotada pela casta política. Hoje discutiremos a democracia representativa. As hipóteses essenciais que animam a série são as mesmas. Primeiro, a velha democracia morreu. Segundo, abriu-se uma disjuntiva. Ou seremos capazes de construir um novo sistema muito mais aberto à participação popular e à autonomia, ou prevalecerão as ideias dos que pregam abertamente o autoritarismo e a ditadura. Terceiro, essa transformação não poderá ser liderada pelos partidos políticos. Ela depende de ação da própria sociedade. Para examinar a crise da representação, vamos partir de fatos reais, recentes, muito relevantes. Senão, sexta-feira, 28 de abril, 35 milhões de trabalhadores participam de uma greve geral. Eles querem exercer seu direito à participação política, uma das promessas centrais dos regimes construídos no Ocidente a partir das revoluções dos séculos XVII e XVIII. Há um ano, o presidente da República, os grandes grupos econômicos e a mídia estão tentando aprovar no Congresso Nacional um conjunto de medidas que jamais recebeu apoio popular. Duas dessas medidas, as mal chamadas reformas da Previdência e Trabalhista, ainda tramitam no Congresso. Na greve, a maior já feita no país em 30 anos, os trabalhadores pedem algo elementar. Que o Congresso ouça a sociedade, a quem supostamente representa, antes de decidir. Sena 2. Segunda-feira, 1º de maio. Uma pesquisa do Datafolha dá razão ainda maior à greve geral. Segundo o estudo, 71% dos brasileiros rejeitam a reforma da Previdência. A porcentagem é ainda maior entre os jovens, as mulheres, os menos ricos economicamente e os que têm formação superior. Sobre a reforma trabalhista, 64% acham que visa favorecer os patrões, ou seja, os já privilegiados. Poucos dias antes, uma outra pesquisa do barômetro político havia demonstrado que apenas 4%, um recorde negativo absoluto apoiam o governo Temer e que 92% consideram que o país está no rumo errado. Sena 3. Nesse mesmo dia, 1º de maio, um grupo de 12 homens suspeitos reúne-se no Palácio da Alvorada, em Brasília. Pelo menos 10 deles são acusados pela Operação Lava Jato de receber propina de grandes empresas. O presidente Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, Antônio Embaçaí, Mendonça Filho, os deputados Rodrigo Maia, Agnaldo Ribeiro, Arthur Maia, Heráclito Fortes e o senador Romero Juca. Os 12 homens encontram-se para chantagear o Congresso Nacional. Eles sabem que se houvesse democracia real, ou seja, respeito à vontade da maioria, as reformas da Previdência trabalhista jamais seriam feitas. O que fazem, então, os 12 homens sujos? Planejam sabotar, mais uma vez, a democracia. Tentarão usar o poder que têm para obrigar os deputados e senadores a impor as contrarreformas que a grande maioria não quer. Como? Primeiro, oferecendo dinheiro. Os jornais noticiam que o governo liberará 80 milhões de reais do orçamento da União para chamadas emendas parlamentares. É algo típico de corrupção. Os chamados representantes do povo têm o privilégio de direcionar dinheiro dos impostos para propostas em que têm interesse próprio. Pode ser a associação beneficente de um familiar ou amigo. Pode ser a construção de uma ponte que manterá seu próprio curral eleitoral. Temer e os outros homens suspeitos decidiram abrir a torneira. Mas não basta. Os homens suspeitos adotarão uma medida a mais. Envolve uso dos cargos públicos. A caneta vai funcionar, diz Michel Temer. Ele anuncia que presenteará, com cargos públicos, os deputados e senadores que se dispuserem a votar contra a ampla maioria da sociedade. Esses políticos poderão indicar seus amigos para gerir órgãos que deveriam prestar serviços ao povo, mas que também lidam com muito dinheiro. Já os representantes que votarem segundo o que quer a sociedade, esses terão seus amigos demitidos, diz Temer. Para que a equação se feche, porém, ou seja, para que a democracia se reduza a uma fachada, falta um ingrediente. É a mídia. Todas essas operações corruptas não poderiam prosseguir sem que os jornais e TVs criassem uma espécie de naturalização. Eles precisam dizer que não há outra alternativa e que, portanto, é muito natural que os supostos representantes vendam seus votos, sem se preocupar com o que pensam seus representados. Veja, por exemplo, essa matéria de Josias de Souza, na Folha de São Paulo. Josias é um jornalista supostamente polêmico pela estridência formal, mas, no fundo, muito bem acomodado à corrupção do sistema político. Na madrugada de 2 de maio, ele relata a reunião dos 12 homens suspeitos, que acabaram de terminar, e aplaude a decisão de violentar a democracia. Seu texto trata como silvérios, ou seja, traidores, os deputados que foram fiéis a seus eleitores, rejeitando-a contra a reforma trabalhista. Pela lógica de Josias, portanto, os deputados não precisam prestar contas à sociedade. Sua relação é com os chefes, e, claro, com o grande poder econômico. Josias é emblemático, mas não é exceção. Toda a velha mídia trabalha, o tempo todo, para apresentar como naturais as operações de espancamento da democracia. Os fatos que você acaba de ver mostram a que ponto a chamada democracia representativa foi pervertida, e não apenas em nosso país. A Europa é um caso clássico. Nos últimos anos, todas as pesquisas revelam que as sociedades são contrárias às políticas de corte de direitos sociais impostas pelos governos. O sistema político faz-se de surdo. E é exatamente por isso que, em revolta, parte dos cidadãos volta-se para os candidatos que propõem como alternativa o ódio. Seria possível restaurar a representação? Talvez o termo não seja o melhor. Talvez uma nova representação só tenha sentido não como núcleo do sistema político, mas como uma das formas de uma democracia reinventar. A Plataforma pela Reforma Política, uma rede de movimentos sociais brasileiros que começou a se rearticular no final de abril, tem também um conjunto de propostas para um novo sistema de representação. Significa acabar com os privilégios da casta política e criar mecanismos muito estritos de controle dos representantes pelos representados. Mecanismos que impeçam a ação dos 12 homens suspeitos. Mecanismos que instaurem formas reais de autonomia popular. É o que veremos no próximo programa da CEL. Legenda Adriana Zanotto